Fala pessoal, aqui quem fala é Fábio Tube Hoje estou aqui no antigo Rudão Onde encontrei uma obra abandonada aqui Confira as imagens Olha uma obra abandonada pela Administração Pública do Evol do Oeste Um verdadeiro descaso Quanto dinheiro público jogado fora Está sendo depredada pela população ainda Olhem só Uma vergonha da Administração Pública Não sei o que ia ser feito aqui Mas foi um bom dinheiro jogado fora Porque não está sendo usado E não terminar a obra Isso é próximo ao antigo Rudão E ao pequeno príncipe É muito bom Ok Um bom dia E aí 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 Vamos compartilhar esse vídeo Para chegar Aos órgãos competentes Isso não pode ficar parado assim É o nosso dinheiro Jogado fora Se você gostou do vídeo, deixa o like E vamos compartilhar galera